Oi pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre improvisação, que é um tema muito importante que vai cair no meu curso Guitarra e Violão na Música Brasileira. Só que eu queria chamar a atenção para um outro lado da improvisação, que não é exatamente aquela improvisação do seu coros, o seu solo que você vai fazer numa música. Eu queria chamar a atenção para a improvisação dentro da sessão rítmica. E para isso eu escolhi uma gravação que eu fiz na pandemia. Eu, Maíra Rodrigues e Rosa Passos gravamos a música Avião. E eu gravei toda a sessão rítmica, eu gravei percussão, eu viro o violão de cabeça para baixo e batuco no fundo do violão com o vassourinho, e ali eu faço a percussão. Depois eu gravei contrabaixo, violão, gravei um chocalho, gravei um teclado numa parte no início do especial que tem lá e tal. E gravei a guitarra, exatamente a atuação da guitarra que eu queria chamar a atenção nessa música, nessa gravação. Eu abri a sessão, abri a sessão aqui do Logic, onde eu fiz a gravação. Eu queria mostrar para vocês como foi esse comportamento da guitarra e chamar a atenção para esse lado da improvisação, de você tocar numa sessão rítmica livremente. Você pode trabalhar ritmicamente, harmonicamente e com linhas também, enfeitando o tempo inteiro. Então é isso que eu queria mostrar para vocês agora. Bom, aqui está a nossa sessão aberta do avião. Eu abaixei as vozes para ficar mais evidente aqui a guitarra e do violão juntos. Muitas vezes a guitarra está na mesma região do violão, mas tocando ritmicamente diferente, enfeitando harmonicamente, ritmicamente e melodicamente também. Fazendo uma melodia perfeita. Muitas vezes a guitarra está na mesma região do violão, E é isso justamente que torna a sessão rítmica mais importante. E o comportamento é completamente livre, não existe um padrão, um groove amarrado, nada. A intenção justamente é que seja livre e que crie situações interessantes o tempo inteiro, como se fosse a criação do arranjo da música. Nesse momento a guitarra está fazendo, enfeitando, de alguma forma. E é isso justamente que torna a sessão rítmica mais interessante, esse tipo de comportamento. Como eu falei, é o oposto de você tocar amarrado, fazendo um groove amarrado. Aí é livre, completamente livre. Mas é o que faz soar dessa forma esse tipo de samba. Você pode chamar esse samba de samba moderno, samba romano. Não tem nomenclatura definida para isso. Mas o que importa é essa expressão livre, mais jazzística, em termos de improvisação. É isso. Então é isso que eu queria mostrar para vocês aí. E a gente vai ver muito esse tipo de coisa no curso, né?